Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês meu open box do primeiro pedido do ciclo 17 de 2022 de Oboticário. Eu demorei um pouquinho pra trazer esse open box. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o vídeo da revista do ciclo 1 de 2023 de Oboticário já vai estar no ar, porque eu pretendo gravar e postar antes, tá? O que acontece, gente? Eu demorei pra fazer o pedido do ciclo 17, porque estavam com alguns probleminhas ali no sistema do Oboticário, inclusive alguns estão. Então, eu tinha cashback pra receber no 17, que não caiu. A linha Sete Belo, sabe? Nós temos lá o Quindes Berenice, eles lançaram a linha de cuidados pro corpo com o cheirinho de Sete Belo. E aquela linha eu tentei colocar no sistema por diversas vezes, só que não entrava os meus 15% do desconto. Então, assim, gente, de verdade, era questão de 1, 2 reais de diferença em cada produto, só que, poxa, o desconto já é meio baixo, 15%, ainda não virem os 15% total. Daí, eu não pedi e meu supervisor falava assim, às vezes, ah, espera que às vezes vai atualizar o sistema. Eu esperava, esperava e nada de atualizar. Isso também estava esperando encomenda de cliente, os clientes confirmarem algumas encomendas que eu consegui naquele começo de semana. Falei, ah, vou aguardar um pouquinho pra fazer o pedido e nisso veio o Jogo do Brasil, veio o feriado na minha cidade. Então, a caixa acabou chegando um pouquinho depois, tá? Por isso que eu não postei antes pra vocês. Os esmaltes que eu estou utilizando, ai, gente, de verdade, eu achei lindo, lindo. Tô tentando falar de maneira mais humilde, mas eu achei uma lindeza. Eu fico olhando o meu esmalte da hora, assim, ó, mexendo, porque é glitter. E os esmaltes foram Anitta Vai Passar e esse aqui da Risqué Granulado Rosé. Enquanto eu abro a caixa, que, sim, tem bastante coisa, mas numa caixinha pequena, que agora o Boticário entrega na caixinha menor, vou dar uma super dica pra você, que assim como eu amo fazer a comprinha pela internet, e a gente gosta de economizar, não é mesmo? Tanto é que tivemos aí Black Friday, a gente aproveitou bastante. E a minha dica é do Cuponomia, gente. O que é o Cuponomia, pra você que não conhece ainda? É uma plataforma online que tem diversos e-commerces parceiros. Uma das lojas, por exemplo, é o site do Boticário, tá? Tanto site quanto app. E daí, por exemplo, ai, você vai fazer uma compra no Boticário, você vai lá no Cuponomia e vai pesquisar por o Boticário, certo? A lojinha do Boticário. E daí você vai verificar a porcentagem de cashback pra aquele dia. Então, dependendo do valor da sua compra, né, eles vão calcular ali uma porcentagem, que vai ser pra aquele dia, e vão te devolver em cashback. Então, vão te devolver em real mesmo, em dinheiro, pra você utilizar como você quiser. Não é um voucher, não, tá? É um dinheiro mesmo que depois, assim que você atingir 20 reais lá no seu extrato do Cuponomia, você já consegue fazer uma transferência bancária pra sua conta. Sem falar que no Cuponomia você também encontra cupom de desconto, às vezes cupom de frete grátis, cupom de brinde. Cada cupom tem uma regrinha, daí você pode acompanhar por lá, tá bom? E se você ainda não for cadastrado no Cuponomia, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo pra você se cadastrar. E se cadastrando através do meu link, você já ganha 5 reais no seu extrato do Cuponomia, tá? E daí já ajuda pra você acumular os 20 reais pra poder fazer a transferência bancária pra sua conta depois, tudo bem? Então fica aí de dica e fiquem de olho também no Cuponomia, porque eles estão fazendo muitas ofertas legais, alguns cashbacks extras, assim, sabe? Umas porcentagens bem acima do comum e vale muito a pena, tá? Gente, deixa eu só encostar a porta que eu tô lavando roupa. Pera aí, só um minutinho. Prontinho, voltei. Então vamos lá, gente. Deixa eu só clarear aqui um pouquinho. Nossa, veio meio bagunçada a caixa, mas vamos lá. Aqui uma cliente minha, Vivi, maravilhosa. Ela encomendou o presente do Lili Lumière, só que sem a caixa. Então aqui tá o Eau de Parfum, de 75ml, chiquérrimo. E aqui tá o creme acetinado, olha só. Opa, tá ao contrário. Aqui, ó, bem bonito, gente. Então ela encomendou aqui o kit. Vocês podem perceber que eu não costumo fazer encomenda de kit, né? Porque eu não tenho muita saída aqui comigo. Exemplo, uma cliente também, Carol Maravilhosa, encomendou a colônia do EG original. Daí eu falei assim, Carol, tem a opção do kit, você quer? Era coisa de, eu não vou lembrar o valor agora, mas não era muito além, não. Você colocava, eu acho que era 15 reais, eu não vou lembrar, enfim. Mas era tipo um valor assim, pra você ganhar um outro produto. Ela falou assim, não, Tamiris, eu quero só a colônia. Como esse kit do EG, no caso do EG, o kit vinha, sabe quando o kit vem montado? Daí o perfume viria sem embalagem. Então não compensaria pra mim, né? Claro que eu nem poderia comprar o kit, porque eu não ia ter a caixinha pra fazer a entrega pra cliente. Então, eu acho lindas as caixas do Boticário, lindas os presentes, assim, eu acho sensacional. Só que quando eles só fazem a opção do kit montado, o perfume vem solto não, porque eles vêm num plástico, assim, né? Na forminha. Mas só que se eu quiser desmembrar esse kit depois, eu não consigo vender, porque o perfume fica sem a caixa. Daí, né? Não dá. Então, só pra vocês entenderem que, realmente, a venda de kits aqui pra mim, eu não tenho muita saída. E, claro, as minhas compras, né, pro meu estoque, elas vêm de acordo com os meus pedidos dos clientes, tá? Mas eu admiro quem compra kit, quem mostra open box com muitos kits lindos, porque eu acho bem bonito sim, tá? Então, a Carol Maravilhosa encomendou o EG original. Aqui está a revista do ciclo 1, que nós temos aí a fama, que vai ter bastante oferta, vou estudar pra gravar pra vocês. Temos aqui lançamento, ó, EG ou Shock Barrel, nossa, Shock, de onde eu falei Shock? E tem, acho que um outro EG, mas, enfim, assistam aqui no canal. Aqui veio a nova revista também da linha O.I., ó, dos perfumes. Nossa, que chique, edição limitada. Flor Eternals. Gente, aqui eu pedi, ai, que legal, consegui estoque, ó. Vocês vão, deixa eu só falar uma coisa importantíssima aqui pra vocês. Ah, quando o Boticário lançou a linha Matte Science, beleza, lançou, eu não tenho muito hábito de vender linha Matte, não. Aí, beleza, às vezes eu vendo até mais linha Nativa Spa pra cabelos do que linha Matte. Mas quando a Boticário lançou a linha Matte Science, eu consegui essas ampolas, sabe essas ampolas aqui, ó, de 15ml? Eu consegui as ampolas, comprei algumas amostras e fui distribuindo aos meus clientes. Nossa, gente, a ampola é pequenininha. Nossa, ui, pequenininha, gente. Aí, só, tá, Mirez, 15ml, problema é seu, se você não leu. É porque, deixa eu explicar. Quando, voltando aqui ao assunto, né, quando o Boticário lançou a linha Matte Science, tinha uma campanha lá no espaço do revendedor aqui, que você passando pedido de X valor, ganhava três ampolonas da máscara. Então, a ampola que eu ganhei era maior que essa, por isso que eu estranhei. Eu acho que a ampola que veio foi de 100ml, era uma ampola legal mesmo. E daí, eu consegui vender essas ampolas, e as minhas clientes que compraram amaram. Então, eu tive umas três clientes, assim, que quiseram adquirir mais produtos da linha Matte Science, só que quando foi no lançamento, eles esgotaram muito rápido. Então, eu preferi comprar mais produtos da linha Matte Science agora. E diquinha pra você que é revendedor, se eu não me engano, comprando acima de cinco itens, você tem um lucro extra, que ajuda muito a gente, tá? Então, fica aí ao seu critério, pensa, calcula, pensa com carinho, se vale a pena. E você pode tomar como referência o que eu fiz. Como tinham que ser acima de cinco itens, se eu pegasse, tipo, cinco máscaras da grande, poxa, ia pesar pra mim. E daí, o que eu fiz? Pra juntarem os cinco itens, eu peguei duas máscaras da pequena, porque ela tem um valor menor. Então, no valor total do meu pedido, tem uma queda ali, que já me ajuda, né, a segurar aí o boleto. Então, pedi duas máscaras da pequena, pedi uma máscara da grande. De oboticário, eu tenho o hábito de, geralmente, fazer estoque primeiro, e depois avisar a minha cliente, pra não ter aquela questão da frustração, de esgotar. Então, eu tento, quando eu vejo que é um produto que costuma ter saída, eu procuro comprar antes, tá? Ah, aqui tá com um plastiquinho, não dá pra ver. Hum, cheiroso. Eu mesma fiquei sem essa ampola, de repente, eu pego uma dessa máscara pra mim. Parece amostra grátis, mas não é, né? E pedi aqui um combo de shampoo e condicionador. Ah, e detalhe, claro, a linha toda da linha Match Science está na oferta, tá bom? Então, fica aí de dica. Eu não usei, mas as minhas clientes, sim, e elas super aprovaram. Gente, aqui veio um refil do desodorante spray, o Omni Infinite, que foi da linha... Eu acho que o Boticário estava me devendo, agora eu não lembro qual que foi. Mas, ó, deixa eu só mostrar. Aqui tem dois desodorantes, um Rolon do Malbec e um refil do Omni Infinite. Um é da primeira faixa dessa campanha, e o outro é no item que o Boticário estava me devendo de outras campanhas, tá? Por isso que eles vieram aqui. E é isso, gente. Eu queria ter pego mais coisa, principalmente linha Sete Belo. Claro que também era um risco de travar no meu estoque ou não. Mas, geralmente, quando as marcas, né? As irmãzinhas, que antes Berenice ou Boticário fazem essas linhas inspiradas em fragrâncias de bala, de coisa bem nostálgica, assim, costuma sair. Mas aí, de verdade, gente, poxa, não dava nem meus 15%, daí fica difícil, né? Porque é muito pouco. Então, aplicava a promoção da revista, mas não dava meus 15% no total, assim. Aí, você faz vezes três itens, dava uma diferença significante, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, rapidinho aqui, sobre revista da Natura, apesar que, talvez, quando eu postar esse vídeo, talvez eu já tenha até postado o vídeo da revista da Natura. Então, fiquem de olho no canal, mais fácil, pra não me comprometer. E sobre o meu espaço lá no Rede Natura, vocês podem usar o cupom NATAL, tá bom? Porque o tá dezembro e o barato praticamente estão esgotados. Já criei o cupom NATAL pra você ter 15% de desconto. É só clicar aqui no link ou utilizar o próprio Cuponomia pra fazer a sua comprinha e também resgatar o cashback, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.